Rapaziada, é isso mesmo que vocês estão prestes a assistir, mano. O título desse vídeo e a thumb desse vídeo não é clickbait. Eu vou comprar uma Porsche 911 hoje, rapaziada. E meus amigos, hoje, mano, começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Ronde. E, velho, olha só o que tem aqui. Uma Porsche 911 carreira S. Mano, só por eu ter esse S aqui, rapaziada, ela já subiu 50 mil, tá ligado? Ela é muito top, essa Porsche aqui. Coronado, manda a linha de quebrinha de Porsche 911. Com certeza. Com certeza, mano. Rapaziada. É o seu sonho, você tá ligado, né? Que você comprar ele e você gerou a vida. Mano. Acabou, mano, não tem mais de você comprar. Acabou o... Mano, o memory card do meu Playstation 2. Você vai ter que reiniciar o jogo. Vou ter que voltar do início, velho. Porque, olha isso aqui. Porsche 911. Mano, tamo aqui na Boca Mata, aqui com meu parceiro Léo, mano. O chará, né? O agulho é o seguinte, nego. Tô aqui pra comprar uma Porsche. A gente já andou naquela Boxer. Já na R8. Aqui você já viu que é o parque de Porsche. Eu penso em Porsche. E outra, que é Macan, que é Cayenne, que é Panamera, é elétrico, tem tudo aqui. Mano, a loja da Porsche aí não tem Porsche. Só tem Porsche aqui. Ele comprou todas. Mano, juro. Velho, eu vou comprar. Rapaziada, pra você que é nesse vídeo de paraquedas e o título da Thumb achou legal, mano, já se inscreve no canal e deixa o like. É o seguinte. Eu tinha um Camaro, mano, que eu já vendi ele agora. Esse Camaro aqui era meu. Eu vendi ele. E eu também tenho um Jaguar F-Type, que eu também vendi ele pra comprar uma Porsche 911. Que, na verdade, é nesse modelo de carro aqui, tá ligado? Então, mano, eu acabei, mano, dando meus dois carros num valor médio de 350 mil reais. Juntei mais um dinheirinho e vou pular pra uma Porsche, entendeu? Então, mano, é só pra você que chegou agora e gostou do conteúdo. Se inscreve no canal e eu já te deixei a parte de tudo isso. Mano, já andei de R8, já andei de Porsche. Mas, mano, a 911 é que é o bagulho louco, tá ligado? Mano, eu vou acelerar aqui pra vocês verem. E olha só essa interna aqui, magnífica, mano. Olha isso aqui. Velho do céu. Nego, que ano que ela é? 2012. 2012? Mentira. É 2017. Eu pensei que era 2017. Mentira que é 2012. 2012, ela vai exatamente nessa, nesse modelo, ela vai até 2018. É, então. Depois troca o modelo. E quanto que tá custando financeiramente? 630. 630 mil. 630 mil é bom. Pra andar de Porsche 911, mano, vou dar uma aceleradinha aí pra vocês ouvirem. Mano, se liga. Tá, pega. Ela é aquela, é biturbo, né? É, turbo. Ela é turbo ou biturbo? Não sei. Ela, a aspiração dela, essa aqui ainda é aspirada. Deixa eu abrir aqui. As novas são turbo. E o Porsche... Aquelas que vem nova, ela é biturbo. Sabe por que você tá me perguntando? Que você viu atrás daquela 911 escrito turbo, né? Isso. Aí, é porque assim, ó. A nomenclatura delas, é... Existe a carreira, carreira S. Começa na carreira. Depois carreira S, carreira GTS, 911 turbo, 911 turbo S. Tá vendo, ela entende mais de Porsche que os caras da Porsche. E aí, depois a gente vai partindo pra outras versões mais de pista, GT3, GT3 RS, tem o 718 Cayman e Boxster, o GT4. Caralho. Sim. Ó, rapaziada, eu, sinceramente, eu não entendo muito de Porsche. É, não tinha dinheiro pra comprar, eu não vou ficar pesquisando. Eu entendo bastante de Camaro, porque eu sempre fui trocando de Camaro, fui entendendo de Camaro, tá ligado? Exato. V8. É, V8. V8. Raiz, traseira. Traseirão. E esse aqui é, 4x4? Traseira. Traseira? Aí é que tá. Espechones? Espechones. Espechones. Quando eles falam assim, 900... Fala aí com a Câmara. Quando ele fala, 911, carreira 4S, aí ele é 4x4. 4x4. Panamera 4. 4x4. Entendi. Aí, acima da turbo, todas são 4x4. Ah, entendi. Isso. Caramba, mano. Rapaziada, se você já sabia disso, deixa nos comentários, mano. Eu... Você sabia? Não. Mano, esse vídeo é muito informativo, rapaziada. É o seguinte, estamos aqui então de Porsche, vamos ligar aqui as luzes do painel. É, dá uma aceleradinha. Mano, mano do céu, não vou fazer isso, tá? Tá fria. Mano, não vamos fazer isso, vamos acelerar o carro. Que bagaio. Nego, quer pular aqui atrás? Isso aqui tem 4 lugares. 4 lugares? Neles? Entra aí. Tita, tita, tita. Olha só essa Porsche aqui. Qual que é essa? Essa aqui é a 911. E eu vou dar uma voltinha, porque essa aqui é uma das mais fortes da Porsche. Essa é qualquer. É muito forte. Então, eu vou dar uma voltinha nessa aqui. Fechou. E... 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 Se tudo der certo... Ah... 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 É... Pai, adivinha... Adivinha qual o ano dessa Porsche? Ah, eu sei já. Qual? É... Não... Não... Dentro, sim, não. Não, não o valor. Ah, tá. Não, calma. Ó, o valor dela custa 600? 630. 630. E o ano dela é 2012. 2012? 2012. Muito nova, né? Muito nova, muito. É nova. 2012, Léo. Aham. Caramba, tem uma velocidade. E assim, tão bonita. É, é muito forte, né? É. Aham. Mano, agora eu vou acelerar. Ô, Léo. Oi. Essa aqui, ó. Pode mostrar aqui que você vai ver que tem uma disposição a mais de botões, né? Ô, é verdade, hein. Então, aqui a gente já parte pro Sport Plus com suspensão mais esportiva, mais firme. Aham. Quer ver? Dá uma aceleradinha de leve com o escape fechado. Tá. Vai. Agora, ó, abriu o escape. Abriu o escape. Uou! Fica, pega! Quero isso aqui, 5 Coronado. Segura isso aqui, cara. Que depota o negócio. É o esposso original. Carai, que louco. Olha o cinto aí, Léo. Motor Boxer é aspirado, 400 cavalos. O carro é pesão demais. Câmbio PDK. Isso dá um soco no banco e tração traseira. Drift, então. Vou ter igual a contração. Você começa a ficar nervoso. O vento é doido. Começa o ar frio. Tchau, gente. Já volto. Vamos ver se a posição funciona. Ó, funciona mesmo. Posiciona tudo. Mano, até o limpador. Até o limpador, sem querer. Rapaziada, segundinha. Primeirinha. Vamos sair aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, rapaziada. Segura. Tá bom. Pega. Nossa, senhora. É uma B aí. Nossa, mano. Que carro incrível. Coronado. Olha o barulho da Porsche, mano. E a da câmera chega voando a minha moto ia atrás. Olha. Aí a mulher. Mano, olha só o que ela tá, véi. Nossa, mano do céu. Isso é Porsche, né? Não, isso aqui é Porsche. Pô, ela vai muito. Ela é de novo. Ela dá um soco que ela dá quando troca. A cara da esquerda é de novo. Vem cá. Mano, mas aí dá segunda marcha ainda. Não. O giro dela vai alto, né? O giro dela vai muito alto. Ela troca o giro lá embaixo. É porque a gente tá no Sport Plus. Se mudar ela já pro... Ela fica normal. Ela fica mansinha. Fica uma tocada mais leve. Eu gostei dela nesse jeito. Esse é de Ford. Aqui você decorou que aqui é 50, né? Ali? É. Eu não sabia não. 50 mil giro? Se chegar umas multas ali... 50 mil giro, disse o Coronado. Ah, 50 mil giro. Tá, pega. Ali é 50, né? Não, mas a gente passou certinho. É, a gente passou certinho. Pelo menos enquanto você tava comigo, sim, cara. Vê as multas do Camargo. É, meu. Mano do céu. É, aqui em Malonearo, mano, tem muito radar e eu não sei o risco nenhum. Demais, demais, demais. Velho do céu, velho. Ué, essa Porsche aqui eu gostei, hein? E essa Porsche aqui eu vou andar até lá no final. Tô durinho ali. Agora já tem mais um. Pô, você vem de Porsche como se fosse, tipo, um carro tabular, mano. É, mano. Rapaziada, mano, deixa eu mostrar a frente aqui, velho. Mano, olha só isso aqui. É, tipo assim, é incrível, mano. Bagulho. Tipo, mano, o cara passa, olha, tá ligado? É muito... Ó. Mano, o soco que dá. Tipo, quando troca de marcha, é muito. Ó. E você... Mano, o carro tá na frente, mano. É muito, muito da hora, velho. Ó. Reduzida do carro. Nossa, velho. Você não tá entendendo. Juro, juro. O bagulho é muito brabo. Depois da primeira não fica sem, tá? Porsche é isso. É? Vira Porscheiro. É, vira Porscheiro. É o que a gente fala. Aí o cara só vai trocando por Porsche. Vai sair... Vai trocando por Porsche. Coronado, imagina, mano. É voada. Imagino ser a Porsche, velho. Que nervoso. Nossa, velho. Imagina. Eu vou usar Porsche. Eu quero usar Porsche. Mano do céu. Ô, o nome do documento da minha ponte vai ser Revoada. Revoada? Revoadinhada. Mano. Olha, as estraladas que ela dá. Aqui é 50. Aqui é 50? É. Então não é para... Não, é 50. 50, mano. Então aqui a gente pode passar 60. Pode passar 60 daí? Depois vem a multinha. Vai. Boa, 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 boa. Rapaziada, mano, eu vou dar uma volta no carro. Vou sentir. E é isso aí, mano. Coronado, fala um pouco pra você. Segura aí. O que você está achando, meu amigo? Mano. Você acha que é isso que você quer mesmo? É isso que eu quero, mano. 911. 911, mano. Você está dirigindo o carro do seu ou só. Você está ligado, né? Mano, eu estou... Eu estou... Você não está nem pensando, né? Não caiu a ficha. Não caiu a ficha, mano. Aqui eu estou... Tipo, eu vou trocar de carro e eu vou comprar uma Porsche, tá ligado? Aham. Aqui é um pouco. Que isso, mano. Mano do céu. Eu vou colocar um pouquinho dela. Mancinha, mancinha. É isso? Dá para andar mancinha com o escape aberto. Dá para andar fechado. Tipo, churuzão agora. Chegando em casa de madrugada. Chegando em casa de madrugada, sem ninguém saber. A mãe não manda brigar. Olha, desse jeitinho. Ah, é. Ele chega em casa e você fala... É, de camarão. De camarão vai chegar nos quietos. É difícil. Mano. Ele vai chegar quieto e comprar o Tesla, né? É, é mesmo. Um híbrido. Um híbrido. Olha, mas como é isso aqui? Eu estou quietinho. É, é um híbrido. É, é um híbrido. É, é um híbrido. É um híbrido de Porsche, ele. Eu gosto desse jeito aqui. Acelerando. Olha, caralho, suzo. Mano, eu amei. Rapaziada, deixa nos comentários aí, velho. Juro. Ó, 9611 Bré. Boxster amarelo, conversível, R8, V10. Mano, deixa aí. Ai, oi, 911, hein? Um bagulho que pouca gente fala. Eu não falei até agora. O freio do carro é muito bom. É muito bom, rapaziada. Até porque se a gente não, eu não falo muito, é porque é normal, se acelerou o freio. Mas, ó, o freio do carro, rapaziada, é imediato, porque o carro é muito forte. Não dá soco. Ele freia certinho. É, ele freia certinho. Então, mano, pro freio aguentar um carro dessa potência, o freio tem que ser bom. Então é isso, vamos voltar lá pra loja. Mano, mano, do céu, como que o vendedor fica em disqueiro? É Boca Mar, pra parque dos Porsche, que a gente tá acostumado. Mano, do céu, que loucura, velho. Sabe que a gente vende o que gosta, né? Eu vendo pouco Tesla, por exemplo, carro elétrico, o que mais vende é Porsche. Semana, eu consegui chegar no número, um ano e meio, 18 meses de Boca Mar, 100 Porsche vendidos. Você vendeu 100 Porsche. É, mas a gente vende 100 Porsche. 100 Porsche. 100 Porsche. Aí que o loja de Porsche. É a loja que mais vende Porsche no Brasil, você tá procurando um Porsche. Já, já compra aí, ó. Rapaziada, então é isso, mano. Vamos voltar lá pra Boca Mar e, mano, vamos começar a grande disputa de preços. Vamos fazer as contas. Vamos. Vamos com a parte da briga, da briga boa. Da briga braba. Rapaziada. Quer tudo no Camaro, quero tudo no... Mano, eu vou vender aquele Camaro pra ele, mano, por 650 mil. E o Porsche agora é um milhão. Tá vendo, né? Vamos partir, rapaziada. Olha, mano, cê é louco? Bom, rapaziada, chegamos. Família do céu. Perceberam que eu demorei? Eu percebi. Fui lá em Cambé. É pertinho. Fui lá em Cambé e voltei. Esse carro é rapidão. Esse aqui, meu Deus do céu, velho. É muito top, muito. Eu gostei. De verdade. Mais desse? Mas tem que ver a força que esse carro tem. Não, é porque tem... Dá pra você me carregar atrás. É, também. É quatro lugares. Ai, gente, olha, de verdade. Alguém louco. Agora a gente vai fazer o seguinte. Como aqui tem muita Porsche, tá ligado? Eu andei pra saber como que funciona a Porsche 911. Mas, mano, não é esse o meu carro novo. Seguinte. Família. É agora que eu... E agora é vocês. Eu vou deixar vocês agoniados. A gente está ganhando um carro. Eu não foda. Não teve sequer aquele... E eu também. Você também. Filho. E agora eu vou contar pra você o que eu quero. Meu Deus, tem coisa nesse negócio. Vem cá. Coronado, você vai ser privilegiado e vai saber o carro novo. Uhul. Mano, é o seguinte. Tá. Mano, aí já... Coração. Já tá ligado, né? Daquele jeito. Mano. Bora lá? É. Onde que tá ele? Mas é o seguinte. Eu vou mostrar pro Coronado o carro. E vocês vão ver a reação dele. Gente, eu sou foda, mano. Eu já sei o carro que eu vou pegar. Ele já tá até aqui. Cadê? Vai mostrar já nesse vídeo? Não. É a sua reação, rapaziada. Amanhã vai ser hoje? Amanhã. Ah, não. Amanhã. Vai sair vídeo do meu carro novo, tá ligado? Mano, vai sair vídeo do meu carro novo, Coronado. Nós vamos gravar hoje, pelo menos. Não, nós vamos gravar amanhã. Ah, não. Eu tô agoniado. Nós vamos gravar amanhã. Ó, seguinte. Eu vou embora hoje. Certo? Coronado, para de querer procurar meu carro. Deixa eu ver se tá por aqui. Galera, é um aporte. Tá? É uma aporte. Tá, é. Não, não, não. Vem pra cá, 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 vem pra cá. Não, vem pra cá, ó. Ó. Já. Seguinte. Meu carro tá por ali, Coronado. Eu quero que você venha ver. Ele não para de olhar. Ele não para de olhar. Olha lá. Eu quero que você venha ver. É. E amanhã vai sair o vídeo do carro novo. Rapaziada. Eu tô com medo de dar reflexo. Coronado, você está olhando para o meu carro novo. Aqui. É Porsche mesmo? É essa? É. Mentira. Tá louco? É essa aí. É sério? É essa aí. Caralho, meu. Mas isso aqui é novíssimo, mano. É sério? Aham. Tá só se trolando. Juro. Rapaziada. Amanhã, amanhã, no canal, o vídeo do meu carro novo. Demorou? Ah, não é. Fiquei fudendo. Nem fudendo. Tá louco, cara. Carragui quase um milhão de dólares. Juro. É sério? Você não tá acreditando? Eu vou esperar o vídeo para eu acreditar, velho. Não tô acreditando. Amanhã. Não tô acreditando. Amanhã. Sabe por quê? Amanhã, rapaziada. Porque eu vou gravar esse vídeo amanhã, porque ele vai preparar uma surpresa para mim. Fechou? Calzão? Nego, olha, não posso, olha, 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 as pessoas vão estar olhando o seu vídeo e vai estar, ó. Bom, mano, olha o seguinte, vocês estão me esperando. É. E aí? Qual que é a boa? Sacar o nada. Hum. O coronado... Ó, ele mostrou um carro, pra falar a verdade, ele mostrou um carro, tipo, muito cabuloso, muito mais que aquele que ele acabou de andar. Sério? Mais que o preto? É, ele falou que é o dele, mas eu tô pensando, que é tipo, muito mais, tá ligado? Ai, que legal. É, Murcio. Ai, eu não tô pensando, ele vai chegar até amanhã, com o vídeo. Gente, vou fazer o seguinte. Amanhã... 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 Agora... Amanhã vai ter o vídeo no canal mostrando o meu novo carro pra vocês. Demorou? Amanhã. Não, só não. Amanhã. Eu assisto... Eu tinha falado pra minha mãe, eu tinha falado pra minha mãe, que eu tinha pegado aquela Porsche 911, aquela branca. Né? Eu falei pra mãe a mesma coisa. Só que eu enganei. Eu enganei, porque vocês são enxeridos. Eu vou investigar. Não vai, não vai. Gente, de verdade. Amanhã vai estar no canal o vídeo do Calo Novo. E amanhã eu vou mostrar pra vocês. Tá? Pode ser. É, acabou. Não, tem que falar agora. Não, tem que falar agora. Tem que ser gostoso no estéreozinho. Rapaziada, já deixa nos comentários aí qual Porsche eu peguei, tá ligado? Tenta acertar a cor, tenta acertar o ano, tenta acertar, mano. Tá ligado? Dá o seu jeito aí, mano. Olha nos reflexos dos carros aí pra ver se você conseguiu enxergar. E, mano, comenta. Comenta muito porque, mano, vai ser incrível. Eu tô realizando um sonho. E isso, mano, é muito maravilhoso porque vocês vibram comigo, tá ligado? A gente tá junto. Então, mano, é muito da hora. Minha família tá toda aqui, coronado. Não tá nem acreditando. Eu tô acertando o vídeo pra ver se é verdade. Na hora que eu acabar o vídeo, eu te mostro ela. Não, eu tô acertando. Não adianta. Eu vou... Ô, você é a única pessoa que viu. Eu quero o vídeo pra acertar. Eu quero o vídeo pra acertar. Eu quero o vídeo pra acertar. Léo, 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 Léo. Vamos pra salinha. Agora. Vamos pra salinha. Vamos pra salinha. Da alegria. Acerto. Salinha da alegria. Deixa só. Mano, ele quer me mostrar um negócio aqui. Calma, você tava... Tá que eu tô contigo aí a tarde toda, né? Sei. O bagulho tá acontecendo. O bagulho tá acontecendo. Ué, vendeu uma Porsche? Caramba, velho. Vendeu mesmo. Vendeu. Tá vendo? Esse cara é brabo, velho. Parabéns, mano. Você é o fó. Você é o cara, tudo. Mano, é isso. Vou achar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou. Fui.